Gente linda do meu coração, tudo bem? Comigo tudo bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam todos com saúde. Uma boa tarde a todos, um beijo no coração de todos. Vovó tá feliz por demais, por cada um que está na minha página, no meu canal no YouTube, inscrevendo, compartilhando minhas receitas, como eu estou feliz, muita gratidão por cada um. Serei eternamente grata. Que Deus dê em dobro o que vocês desejam pra mim, tá bom? Mais uma vez, um beijo no fundo do coração de vocês. E eu vou passar uma receita hoje pro canal, é bolo de aveia em frocos. Eu tenho 150 gramas de açúcar mascavo peneirado. Eu vou bater tudo na batedeira. 150 gramas de açúcar peneirado. 150 gramas de farinha de trigo peneirada. Eu vou bater com esse batedor aqui, ó. Mais fino e um pouco. Ah, vou pegar os ovos ali. Desculpa que eu esqueceu de pegar os ovos. Dois ovos inteiros. Nós vamos bater tudo junto na batedeira. Duas colheres bem generosas de sopa de manteiga. Mas é bastante manteiga mesmo, ó. Duas colheres bem cheias. Ah, vocês vão ficar... Adivinado quando vocês veem esse bolo comer, saborear com a família, né? Nessa tarde, um para o café da tarde. Ah, vou... Eu tô feliz demais, viu, gente? Pelos comentários, pelos elogios. Olha, porque elogiar hoje são poucos que elogiam, né? Eu também sou uma pessoa que eu gosto muito de elogiar as outras. É muito bom a gente receber elogio, né? E aqui eu tenho uma colher rasa de fermento em pó. Eu vou colocar por último. Vamos bater tudo junto. E 150 gramas de aveia em flocos. O forno já está ligado. 200 graus, mas eu ligo as três temperaturas. Uma colher de chá de canela. Uma pitada de sal. E aqui eu tenho três quartos de xícara de leite. Se precisar, eu vou colocar mais. Então, agora eu vou bater. Velocidade máxima. E volto com ele pronto. Batido para despejar na forma. Vocês até já. Então, olha para vocês verem. Já bati, coloquei mais um pouco de leite. Olha aqui como que tem que ficar massa. Forma untada e enfarinhada. Olha. Olha aqui para vocês verem como que tem que ficar massa. Olha. Ó. Bem homogênea, ó. Ó. O leite tem que ficar. Eu não medi o leite, não. O leite até esse ponto, olha. Olha, está vendo? Ó. Estão vendo? Olha. Olha para vocês verem. Que lindão que vai ficar o nosso bolo de aveia. Em flocos. Bem nutritivo, né? Ah, mas quem não vai querer fazer para tomar o café da tarde com a família? Muito simples, muito fácil, né? Ó. Estou virando para cá, né, gente? Então, eu vou virar aqui, ó. Para vocês verem, ó. Olha para vocês verem, ó. A espessura da massa, ó. Ela está bem homogênea, ó. Então, agora a vovó vai levar o forno, 200 graus. E volto com ele assado. Ele deve... Depende de forno para forno. Ele deve ficar aí uma meia hora no forno, tá? E tem que desenformar ele depois de frio, tá bom? Olha que lindão, ó. Então, agora eu vou levar ele ao forno e volto. Com ele assado. Gente linda, depois de 35 minutos, varia de forno para forno. Olha que lindão ficou o nosso bolo. Bolo de aveia, olha, em flocos. Agora a vovó vai experimentar essa delícia. Ó, eu enfeitei ele com aveia, ó. 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 Que lindão, gente. Ah, vocês vão fazer para a família para tomar o café da tarde? Claro que vai, né? Uma delícia, até super fácil de fazer. Enquanto a vovó está cortando o bolo aqui para experimentar, já vai dando aquele joinha para a vovó. Compartilhando na página. Eu fico escrevendo, eu fico feliz por demais. Olha que supimpa de receita. Olha, olha que lindo, ó. Agora é a hora de eu experimentar essa belezura. Olha, olha que lindão. Ah, não tem quem não vai fazer para a família, né, saborear. Vocês querem saborear um pedacinho comigo? Se eu pudesse, eu mandava ele inteirinho para vocês. Gente, olha, ele ficou desmanchando. Olha, olha. Olha. Vou comer com a mão mesmo. Ficou gostoso por demais. Olha. Olha que lindo, gente. Espero que vocês gostem dessa e outras receitas. Se vocês gostarem, lógico, está no canal certo, vovó Ana Maria. Na cozinha, no YouTube, a minha página no Facebook. Eu estou feliz por demais. Vocês fazem parte da minha alegria, fazem parte da minha história, da minha vida. Obrigada a todos. Eu não vou citar nome, igual falo em todos os vídeos que eu gravo. Porque, gente, se eu pudesse dar um abraço pessoalmente em cada um, lógico que eu daria, né? Lógico. Conhecer os que estão longe de mim, né? Eu tenho seguidores, seguidoras. Vocês moram no fundo do meu coração. Vai, mais uma vez, o meu abraço. Tamanho do universo para todos. Sem exceção de nomes. Então, vocês sabem que a vovó tem um carinho enorme. É tudo simples. Minha cozinha é simples. Minhas receitas são muito simples. O jeito de filmar é simples. Mas, amor não falta. Tá bom? Beijo no coração de todos. Ficam com Deus. A vovó está filmando quase todos os dias. Obrigada, viu, meus amores? Por tudo. E vocês sabem esse tudo. Vou filmar amanhã. Vou filmar mais uma. Ah, mas vocês vão apaixonar. Vai ficar super empada. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.